O Papa Francisco participou hoje da entrega do Prêmio Ratzinger. Entre os contemplados, um sacerdote que se destaca por seus trabalhos no campo do ecumenismo e um professor judeu que atuou na defesa de símbolos religiosos em locais públicos. O Prêmio Ratzinger é a principal iniciativa da Fundação Vaticano Josef Ratzinger Bento XVI. O reconhecimento é realizado desde 2011 e já premiou 26 pesquisadores das áreas de teologia, da filosofia e das artes.